Os alunos das escolas estaduais da Bahia estão fazendo a avaliação, as provas de avaliação da educação básica que estão sendo aplicadas pelo INEP. O resultado vai servir como diretriz para a construção de políticas públicas na educação do Brasil. Entender como o ensino é transmitido, o que e como os alunos da rede pública estão aprendendo são algumas das perguntas que serão respondidas através da aplicação da avaliação da educação básica de ensino aqui no estado. As provas foram iniciadas no dia 23 de outubro e serão aplicadas até o dia 10 de novembro. Na escola Rômulo Almeida, no Imbuí, as provas foram aplicadas no dia 26 de outubro. Os alunos do terceiro ano do ensino médio foram submetidos à avaliação de português e matemática. Vai gerar uma nota e a partir daí o poder público vai poder tomar medidas de apoio pedagógico às escolas para melhorar os seus índices e fortalecer aquelas escolas onde conseguiram chegar a uma meta estabelecida pelo MEC. Ana Júria e Tainá estão no último ano do ensino médio. Elas sabem bem a importância de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Estou me preparando desde quando eu comecei a estudar para poder fazer a prova, né? Porque a gente nunca sabe o que vai cair, como ela falou, então a gente tem que se preparar com básico. A gente é terceiro ano, a gente é responsável por isso. Ano que vem a gente vai sair da escola e é bom. Os próximos alunos terem as mesmas virtudes que a gente teve. A avaliação é fundamental para se construir um diagnóstico eficaz da educação no Estado. E esse diagnóstico vai servir de diretriz para a construção de políticas públicas, tanto na Bahia como no Brasil. É importante porque ela afere os dados da escola, os dados do último IDEB e ela traz significativamente números para a escola. Ela afere a qualidade do ensino e principalmente traz os recursos que a gente tanto precisa para poder manter o funcionamento pleno da escola. Serão aplicados testes de língua portuguesa e matemática para estudantes matriculados no segundo ano do quinto ano e nono anos do ensino fundamental e da terceira e quarta séries do ensino médio e suas modalidades, como a educação profissional e tecnológica, além de turmas da educação infantil. No Colégio Estadual de Tempo Integral São Daniel Combone, o dia do exame está próximo e a mobilização para que seja um grande dia também já está garantida. O intuito é atingir a meta de 80% de alunos para a realização da prova. Inicialmente, o importante é que eles tenham consciência da importância da prova. Isso que a gente fez durante esse período, a importância de fazer a prova. E depois, bem, mas façam, façam, apliquem o que vocês sabem, não é fazer por fazer, apliquem o que vocês sabem, que é para que a nossa nota do INEP seja uma nota expressiva, não é, poxa, aquela escola, a escola do Combone, então isso é bom para vocês também.